Barão, vamos para outros destaques deste 4 de julho de 2022, de volta aqui ao Brasil. O Congresso deve votar nos próximos dias a chamada PEC das Bondades, ou PEC Kamikaze. Tem um monte de nome para essa PEC. O João Pedro Mello vai trazer para a gente informações atualizadas a respeito dessas discussões. O governo federal corre contra o tempo para tentar aprovar a chamada PEC das Bondades, que libera mais de 41 bilhões de reais para ações do Executivo antes do recesso do Congresso Nacional. Esse texto deve ser apresentado na quarta-feira e deve ter a relatoria do deputado Danilo Forte, que diz não apoiar o Palácio do Planalto, mas já relatou diversos textos de interesse do presidente Jair Bolsonaro. Pela PEC, o Auxílio Brasil passa dos atuais R$ 400 para R$ 600 até o fim de 2022, e o Auxílio Gás sai dos atuais R$ 50 para R$ 120 a cada dois meses. A questão tem que estar resolvida até o dia 8 de julho, que é quando o Congresso entra em recesso. Até lá, essa matéria deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça e também pelo Plenário da Câmara. Uma correção, Barão, eu falei Piauí, e na verdade é o estado do Sergipe, eu estava me referindo ao caso do Genivaldo, tá? Só uma correção, me desculpem. Não, tudo certo. Essa PEC das Bondades, que se for aprovada mesmo, vai até o dia 31 de dezembro. Então, todos os benefícios que estão lá nessa PEC aprovada no Senado, que agora deve ser votada nos próximos dias. Para quem não sabe, depois do dia 31 de dezembro, o Brasil não vai ter mais inflação, não vai ter mais problema, não vai ter mais ninguém pobre, e por isso esse tipo de PEC vai até o dia 31 de dezembro. Porque dia 1º de janeiro, pronto, acabaram todos os problemas do Brasil, então não tem mais por que continuar com esse tipo de benefício. É claro que é uma ironia, afinal de contas, por que que colocaram até o dia 31 de dezembro, né? É evidente que vai ter eleição, vai ter o novo presidente a partir do dia 1º, mas até parece que do dia 1º em diante some tudo, né? Vira o ano, rasga a folhinha, começa um ano de 2023 completamente diferente. É um negócio completamente insano, não faz o menor sentido. Prorroga um pouco mais. Já que vai aprovar, que vai ultrapassar todos os limites de gasto, empurra um pouco mais. Pro novo presidente, ou pro atual presidente, caso Bolsonaro seja reeleito, tem um pouco de folga, e não ele, né? A população que precisa, teoricamente, tudo isso aqui, e muita gente precisa, e não é de agora, né? Por isso que a gente fala que é algo completamente eleitoreiro, né? Que deveria ter sido tomado lá atrás como decisão de Estado, e não aos 45 do segundo tempo da eleição, e pra terminar justamente no dia 31 de dezembro. Então, vamos lá.